10 minutinhos, eu volto logo, é só para o Whindersson ficar. Tá bom, mas é só para o Whindersson que não tem nada a ver com o Whindersson não, tem nada a ver com a vida do Whindersson não. Você nunca foi ciumenta? Não, não é ciumenta, eu não gostaria que você fosse. Não, mas eu vou só dar um pulinho lá, deixo ele lá e volto. Bom, eu já dei minha opinião, tudo bem. Viu? Você vai... Ela estava chorando para ir para a festa. Eu estava ruim, eu ia virar. Papai, eu sorri para mim. Oi, meu amor.